E mano, eu falei pra ele, eu falei, eu só tô ficando com você E ele falou, agora eu só tô ficando com você Eu falei, como assim agora? Aí eu perguntei pra ele, não tinha falado Ele não falou, aí eu falei, você pegou essa mina, né? Ele falou sim E foi um dia depois que a gente ficou Ah, a gente não namorava, né? Ele não foi escroto Mas eu fiquei triste Porque a gente não namorava, a gente tava começando a ficar Eu fiquei com ele no sábado No domingo ele comeu a menina E na segunda comeu a outra menina Aí eu falei, porra Porra, Iones Que mal, né? Quando ele me contou isso, tá ligado? Que mal quando ele me contou isso, mas